E aí, fala rapaziada, como é que vocês estão, mano? Começando aqui mais um vídeo no canal, aí rapaziada, dessa vez aqui, mano, eu tô de miranha, né rapaziada? Eu vou sair aí distribuindo frutas pelos servidores aí, né mano? Então, se tu gostar, deixa aquele likezão aí, que como vai tá ajudando demais, tá ligado? O canal vai crescer. E é isso, certo? Tamo junto, cola lá no meu Discord que eu também vou tentar fazer alguns eventos, tá rapaziada? Então, vambora aqui, mano, eu vi que essa mina aqui, ó, tá de areia, cara. Ó, vamos ver o que é lausana. Nossa, é de areia. Deixa eu ver aqui, quer qual, ó, deixa eu mostrar aqui pra ela aqui, ó. Calma, deixa eu só matar ela com isso daqui. Falar aqui pra ela. Quer qual? Vamos ver aqui, qual desses dois aqui ele vai escolher, ó. Qual? E aí, qual será, rapaziada, que ele vai escolher? Eu vou até deixar esse cara aqui escolher, mano. Fogo? Toma aí. Pronto, pega pra tu aí, mano. É isso. Boa. Agora, vambora procurar aqui nossa próxima vítima aqui, mano, pra dar uma... Pra dar essa fruta aqui, rapaziada. Bom, rapaziada, encontrei aqui nossa próxima vítima aí, ó. Vou perguntar aqui, quer? Vou perguntar aqui pra ele aqui. Né? Será que ele vai querer, mano? Eu acho que ele vai, né? Mesmo se ele não querer, eu vou dar pra ele aqui a força. Que se dane, eu tô nem aí. E bom, rapaziada, eu acabei de gerar aqui agora, mano. Ganhei aqui essa fruta, esse carinha aqui tava já esperando. Eu vou nem perguntar, mano. Toma. Fica aí pra tu. Já vamos já procurar já outras pessoas, tá ligado? Deixa eu ver aqui. Mas qual aqui? Ai, não veio, mano. Vou só gerar aqui a última, a última, a última. E eu vejo qual fruta eles querem, mano. Quem tá aqui. Eu acho que esse carinha aqui, o Bial, tá vupando, mano. Eu acho. Ué, beleza. Não veio. Deixa eu colocar essa outra área aqui. Vou perguntar aqui. Quer qual? Vamos ver aqui o que ele vai falar. Dado gelo. É porque eu já tinha, rapaziada, antes eu já tinha já oferecido pra ele. Sendo que ele não respondeu, tá ligado? Ó, tem essas daqui, ó. Ele pediu a do gelo, então é a Snow, mano. Toma aqui. Boa. Bom, rapaziada, então agora vamos procurar aqui, cara. Outras pessoas aí, né, mano. Eu vou ali pra aquela ilha ali da frente, ó. Essa daqui do bug. Porque geralmente as pessoas ainda não estão tão fortes, né? Eu não sei falar inglês. Estou perguntando aqui pra ele aqui. Só tô mostrando aqui as frutas, tá? Ele já falou. Ele já falou até a Snow. Eu não falei nem nada, mano. Ele já pediu aqui já a Snow. Vou dropar aqui a Snow aqui pra ele, ó. Snow, toma aí. Por mais que seja gringo, né, mano? Sabe como é que é? Eita, o bichinho ele vai matar ele. Já era. Bora, vambora aqui pra nossa próxima pessoa aí, né, mano? A próxima aí. Cara, eu tô andando de ilha em ilha, mano. Tá muito difícil achar a gente, mano. Ainda mais que eu tô em servidor gringo. Então, vambora voltar lá pra ilha do início. Ver se a gente não encontra ninguém lá no começo, mano. Tá muito difícil achar a gente pra dar fruta, cara. Nossa, achei alguém aqui, mano. Eu tava passando aqui de... De haki. Encontrei aqui esse cara. Será que ele tá aí? Nossa, é o personagem dele. Nossa, o que que é isso? Meu Deus. Aí, voltou. Na real, assim quando ele acordar, ele vai ver essa fruta aqui, mano. Não quero nem ver qual vai ser a reação dele. Pronto. Assim que... Assim que ele encostar no personagem dele, ele vai ver a fruta. Não vai entender nada. Bora agora procurar outro, né, mano? Bora aqui pra outro. Que ainda tem duas frutas, mano. Nossa, achei outra pessoa aqui dentro, mano. Esse daqui nem vai saber de nada também. Assim que acordar, já vai tacar a fruta na mão. Toma aqui, Edno. Nossa, calma aí. Tem que jogar certo, senão... Senão já era, né? Calma aí. Toma. É o Papai Noel escondido. Toma. Agora... Nossa, não fui. Calma aí. E se ficar no chão, ele vai perder, mano. Eu tenho que tentar jogar na mão dele. Nossa, não foi. Que isso, cara? Aí, foi, foi, foi. Agora sim foi. Bora procurar agora aqui o último, né? Só resta... Só resta uma. Sim, só resta uma rara e vamos procurar de novo, mano. Bora procurar agora aí o último. Deixa eu ver se aqui tem alguém. Já aqui. Tem, 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 tem. Aqui, ó. Pronto. Já terminei aqui. Já com as frutas nesse serve. Alguém me dá a fruta. Toma. Toma, já ganhou já uma fruta já, guerreiro. Boa. Rapaziada, agora vambora mudar aqui de servidor, né? Tentar achar aí mais pessoas aí pra dar fruta. Então, rapaziada, já mudamos aqui já o serve, né? Vambora agora daqui a girada. Ainda nem girei nada. Vamos ver aqui o que vai vir, mano. Tenho certeza que aqui vai dropar uma lendária agora. Nossa, não vai vir nunca, né, mano? Bora continuar girando aí. Ver se vem alguma coisa. Bora, bora. Agora. Ai. Rapaziada, mano. Ultimamente, cara, eu não sei se abaixaram o... Como é que é mesmo o nome, cara? A chance de vir fruta lendária, mano. Eu acho que abaixaram, tá? Faz muito, muito, muito tempo que eu não ganho uma lendária. Eu nem sei mais o que ganhar lendária na loja, velho. 599. Nossa. Não veio nada. Só veio uma Rari até agora. Vamos tentar achar mais aí. Olha o tanto de gente que tem aqui, mano. Querendo. Vamos tentar achar mais aí, mano. Tentar pegar mais Rari e jogar pra rapaziada. Bora. Caraca, meu Deus, velho. E, mano, se você estiver gostando do vídeo, cara. Poder deixar aquele likezão aí. Vai como? Tá ajudando demais, tá ligado? O canal vai crescer. Então, depois eu vou tentar fazer mais eventos... Eventos não, né? Tentar fazer... Tentar gerar fruta pra inscritos também, né? Que tem muito, muito tempo que eu não faço isso. Antes, no começo do meu canal, mano. Eu sempre fazia isso. Depois de um tempo eu parei, né? Eu não sei por que eu parei de fazer isso, mas... Pretendo voltar aí, né? Ainda mais agora que eu tô cheio de gemas, mano. Então, bora ver aí. Eu acho que é aqui... Acho que é nessa daqui, hein? Nossa, não é nada, mano. Meu Deus. Cara, eu sou muito azarado, mano. Pra vir fruta Rari, velho. Rari ou lendária, né? Nossa. Não veio, mano. Meu amigo. Aí tá geral aqui esperando, velho. Bora aí, mano. Tem que vir fruta Rari aí, cara. Senão, rapaziada, vai querer me bater aqui, mano. Os caras vão me matar aqui, mano. Vamos ver a fruta Rari. Nossa. Comum, rapaziada. Ah, mano. Tem que vir mais Rari aí pra rapaziada, pô. Comum de novo. Meu amigo. Aí complica pra caraca. Aqui agora? Ah, não é agora. Que isso, rapaziada? Mano, ultimamente tá muito difícil, cara. Consegui dropar fruta, mano. Eu não sei o que que tá acontecendo, tá ligado? Que porra. Agora pra vir fruta é... Sei lá, mano. Aí, poupinho é lendária, mas não vai dropar. Já sabia. Meu Deus, mano. Bora, é agora, hein, mano. É agora, é agora. Ah, nada, velho. Meu amigo. É agora, mano. É agora, é agora. Ah, comum. Rapaziada, você tá vindo migalhas, cara. Meu Deus, mano. Olha isso, cara. Vou ficar até aqui do lado dela aqui. Vai que ela dá sorte. Que é essa fruta aqui na frente, ó. Fruta da Dragon. Vai ser a Dragon, mano. Vai ser a Dragon agora. Confia. É, rapaziada. Parece que a minha sorte acabou, hein, mano. Vamos, 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 vamos. Vamos, vem. Mano, como vocês... Vocês também estão sentindo essa diferença, mano? Que tá muito difícil vir fruta rara e lendária. Esse tipo de coisa. Pô, comecei e eu tava com 600 e pouca, mano. Tá ligado? Tava com 650, eu acho. 640, mais ou menos. E veio só um goon mais rare, mano. Que isso? Isso aqui tá muito difícil, cara. Dropa aí. Bora, bora, bora. Vai demorar pra vir a lendária. Que eu sei que tu quer me dar essa Dragon que tá aí na tua mão. Afastar aqui, porque... Se não, a imagem vai ficar muito feia de perto, ó. Bora. Ah, não veio, rapaziada. Mano, como não veio, eu vou jogar essas frutas aqui rara, tá? Vou jogar aqui essas incomum aqui também, né, mano. Eu acho que a rapaziada gosta de incomum. Vou ficar jogando aqui assim, ó. Quem quiser pegar aí, pega. Tá, rapaziada. Eu já dropei ali algumas, mas, mano, tá rajada, mano. Gerar aqui mais umas, né? Vem aqui e se dropa. Acho que não vai dropar, porque sei lá, né? Vem. Nossa, não vem nunca. Aí aqui, ó. O João tá aqui. Eu vou dropar logo essa fruta aqui pra ele. Toma aí, João. Pronto. O João já pegou, já snow. E, mano, eu acho que é isso, né, rapaziada? Não tá vindo tanta fruta assim, né? Eu tô gastando muitas gemas e não tá vindo nada, tá ligado? Ó, o tanto de comum que veio ali. Fora as que eu joguei fora, né? No pause que eu dei, mano. Ó o tanto de comum que tá vindo. Não, não. Tem que vir uma fruta boa aí, mano. Pergunta aqui pra ele. Quer qual? Vou dar uma fruta. Eu vou dar uma fruta rara aqui pra ele. Agora sim eu vou gerar até vir uma fruta rara, mano. A rara que vier eu vou arrumar pra ele. Se vier uma rara, uma lendária, eu vou dar pra esse cara aqui, mano. Vamos ver aqui. O que que vai dropar aí? Nossa, nada, mano. Meu amigo. Cara, tá muito difícil de conseguir fruta, cara. Aí veio uma rara. Vou arrumar aqui pra ele, aqui, essa rara. Carinha, deixa eu só sair aqui de perto aqui. Aí, ele tá vindo. Que ele veio. Eita, tá todo mundo vindo. Tá todo mundo vindo. Tá todo mundo vindo, cara. Deixa eu ver aqui qual fruta é essa. Nossa, veio essa daqui, mano. Nossa, que bad, cara. Nossa, caiu. Caiu, peguei. Caiu, peguei. Nossa, não peguei. Ela pegou a fruta na minha frente, cara. Me roubou essa fruta. Nossa, já virou. Meu Deus. Tá, rapaziada? Mano, o vídeo foi esse, tá ligado? Obrigadão aí pra quem acompanhou até aqui. Então, cara, eu tentei doar fruta assim, né, mano? Sendo que não dá, tá ligado? Quando é muita gente, assim, é complicado. Eu pretendo trazer também, gerando fruta pra inscritos, né, mano? O maior tempo que eu não faço isso, então eu vou tentar fazer aí. E é isso, rapaziada. Tamo junto aí. Obrigadão pra quem acompanhou até agora. É nóis. Até a próxima. Fui.